Doutor Silveira, assistente social está levando a garota para o hotel, mas antes quer falar com o senhor. Sim. Não! Não, não, não! Vocês disseram que ele não iria chegar mais perto de mim! Vocês disseram que ele não iria me ganhar! Não, ele vai me machucar! Ele vai me machucar! O senhor vai continuar dizendo que nunca viu a garota? Ele jurou que eu contasse para alguém! Realmente, eu esbarrei com ela uma ou duas vezes. Eu nem sabia que era menor! Não deixe ele fazer nada comigo! Não deixe ele tocar em mim! Mas eu nunca encostei em você! Liga pra ela! 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 Não vou ligar pra ninguém! Você colocou uma armação! Alguém armou contra mim! Eu nunca toquei nessa garota! Cansei de ouvir tua voz! O que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Ai, Daniel! Cadê você? Repete! Quero ver se sai direito! De novo? Está tudo na ponta da língua! Não é só decorar não, Bebelo! Tem que convencer, sacou? Relaxa, tesouro! Só não sou artista porque ainda não me descobriram! Mas deixa eu chegar no Rio de Janeiro! É, podia ter arrumado uma mala melhorzinha, hein? Vai, 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 vai! Eu, hein? Estou vendo ele entrar aqui! Eu só espero que essa sua vagabunda não decepcione a gente, Jada! Bebelo? Olá! Pois é, menina! Rondônia! Um hotel no meio da selva! Deve ser lindo! Mas você vai fazer exatamente o quê? Trabalho limpo, de recepcionista! Ele disse que já tinha alguma coisa em vista e ninguém acreditou! Mas eu vou sair da vida! Acho bom! Acho uma decisão muito boa, Bebelo! Na verdade, eu estou mais com medo que feliz! Você vai tirar de letra esse trabalho! Hum! Não trabalho que está me assustando, não! Mas será que eu vou me adaptar? Ah, não conheço ninguém lá! Tem medo de bichos! Parece que os macacos andam soltos pelo aterro! Ai, Paula, eu estou na dúvida, viu? Vai ser muito bom pra você ter um emprego de verdade, Bebelo! Na vida eu vou sair! Aliás, eu já saí! Mas eu precisava parar no meio da selva! Ai, às vezes eu acho que o melhor era eu voltar pra Minas e fazer as pazes com a minha família, sabe? É, é! Família é importante mesmo! Muito! Tá aí! Não vou pro hotel nenhum em Rondônia! Quando o representante do hotel chegar, vou dizer que acabou, pronto! Desisti! Menina, você não para de olhar o relógio! O que que é? Tá com medo de perder o voo? Você sabe que eu estou indo pro Rio, com o Daniel, que a gente vai se casar! Só que ele tá atrasado! Eu já liguei mil vezes pro celular, tá desligado! Será que? O que foi? Ah, Paula! Não? Você tá sabendo de alguma coisa? É chato falar disso! Como assim? Eu preciso saber! Esse cara teve ontem de noite lá no bordel! Era tarde, madrugada já! E você falou com ele? Não, 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 não! A Priscila que atendeu a porta! Eu só ouvi um pedaço da conversa! O que foi que ele disse? Que tava atrás da filha da cafetina! Falou não tem nome, Paula! Ai, meu Deus! Então ele descobriu tudo! E pior é que não ouviu de mim! O que será que ele tá pensando? Tchau! Tchau!